O problema do debate político é que a sua palavra não vale nada. Senhora Deputada, apenas para dizer que dado o valor que a minha palavra tem para a Senhora Deputada, eu creio que ela não estará à espera com certeza de nenhuma resposta. Eu vejo que o Sr. Primeiro-Ministro, à falta de argumentos, prefere ficar calado. Eu julgo que a Senhora Deputada deve reconhecer o direito à indignação. Eu não tenho, nesta altura, não é por uma questão de birra, Senhora Deputada, é por uma questão de respeito, de respeito por esta Câmara e por mim própria. Não tenho rigorosamente mais nada a responder à Senhora Deputada. O direito à indignação foi invocado por Mário Soares quando era Presidente da República. Mas o Bloco de Esquerda recusou que o Primeiro-Ministro o invocasse para se manter em silêncio no Parlamento. O Bloco não aceitou os argumentos e retirou todos os deputados do hemiciclo. Minutos depois, anunciou o pedido de uma reunião extraordinária da Conferência de Líderes que a Presidente da Assembleia da República recusou. Não havendo uma consequência regimental adicional numa reunião extraordinária, é natural que o Bloco de Esquerda, como grupo, a proponha numa próxima conferência ordinária, como uma questão política, mas que não tem nenhuma eficácia no plano de uma decisão urgente.